Agora, para a presidente da Câmara, já definiu seu candidato? São vários candidatos. Nesse exato momento eu vou dizer uma coisa pra você. A definição do presidente da Câmara é uma definição que eu fiz para o meu grupo. O meu grupo elegeu e lançou o nosso amigo e companheiro Zé Carlo Pé de Pato. E nesse exato momento eu acredito que o parceiro Zé Carlo Pé de Pato já tem a maioria da Câmara.